Vamos falar com um ouvinte, alô, boa noite, quem fala? Boa noite a todos, família Brado, Marcos, do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bem, Marcos, como é que vai, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, então vou ser breve, né, que muitas pessoas estão querendo falar, né? Então, assim, foi tocado aqui em alguns temas aí, a questão do feminismo, né? Então, a questão do feminismo é muito interessante, porque, sendo o feminismo uma ideia satânica, e a gente sabe que é, então, assim, não adianta a forma e não adianta a pessoa que sinaliza ou que defenda tal ideia. Em outras palavras, o feminismo do PL Mulher e o feminismo da Michelle Bolsonaro, que começa a cenar para isso, vai ser o mesmo da Simone Bovoar, vai ser o mesmo da Emílio Farriston e vai ser o mesmo da Judith Butler, porque é uma ideia satânica. No final, vai dando o mesmo, tá entendendo? Agora, com relação aí ao Renato Amoedo, que eu respeito muito, tem uma ideia dele que eu não concordo, assim, né? Não é que eu não concordo inteiramente, eu acho que está havendo um certo exagero, porque, assim, você, ouvinte gabrado, você não vai ser salvo pelo Bitcoin. O Bitcoin, ele pode ser uma ferramenta que pode te ajudar, talvez ele seja até a última etapa do enlace final. Por quê? Porque a Bíblia diz, eu sou cristão, então a minha regra é a Bíblia. Para mim, toda a área do conhecimento humano tem que ir comendo a mão da teologia, que é verdade mesmo. Então, assim, a Bíblia diz que o sistema que está sendo posto, ele já está sendo posto. Todas as pessoas vão ter que se integrar nesse sistema, senão você não vai comprar e nem vender nada. A Bíblia não diz, ó, tem um sistema terrível, mas o Bitcoin vai te salvar. Não, a Bíblia não diz isso. Em outras palavras, o Bitcoin, ele não vai te salvar. Ele pode até ser uma ferramenta que seja a última barreira a ser quebrada, mas será quebrada pelo sistema que está sendo posto. Ok? Obrigado a todos da família Brado. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Um abraço. Valeu, meu irmão. Fique com Deus aí. Deus abençoe você e sua família. O Renato. Pode responder. É interessante. É um excelente comentário. O Bitcoin não vai salvar a sua alma. Você tem plena razão. O Bitcoin vai salvar os seus fundos, o suor do seu trabalho de ser roubado pelos vagabundos, de ser diluído, de ser expropriado, de acontecer com a dona das pernambucanas, que estava em coma, e a justiça reconheceu o filho de empregada como filho afetivo dela, e a empregada como amante dela, e foram os únicos herdeiros que ficaram com todo o dinheiro. Isso que vai impedir. Vai impedir expropriação, vai impedir como o pessoal da Ucrânia, que saiu com o Bitcoin na cabeça, porque o ouro você não consegue sair do país. Você consegue sair do país com ouro facilmente? Por isso que na Venezuela o ouro vale menos da metade daqui. Você não consegue tirar do país. O Bitcoin é um mecanismo que serve para você não contribuir com as organizações satânicas. A questão não é que o Bitcoin vai salvar a sua alma. A questão é que contribuir com o sistema, comprar ações de empresas que fazem políticas de sexualização, de transexualismo infantil, vai destruir sua alma. Investir em ditaduras satânicas vai destruir sua alma. Então, qual a alternativa a isso? Existem muitas outras alternativas de sair do Legacy. Você pode investir em ouro, em prata, você pode investir em gemas, em arte, só que são coisas que você vai ter que estudar muito mais e que não são tão transportáveis. O que vai salvar a sua alma é o Espírito Santo. A questão é que você está prevendo que o apocalipse é agora. Se for ótimo, eu não vou precisar de Bitcoin, Jesus vai vir e julgar todo mundo. Agora ele pode não ser. Jesus é claro, ninguém sabe quando vai ser isso. Pode ser daqui a 10 mil anos, daqui a 15 mil anos. E aí você vai dizer para seus netos que você não utilizou a ferramenta que você podia para deixá-los blindados da dominação satânica e da escravidão absoluta como ninguém nunca foi, porque você achava que o apocalipse ia ser agora. Ou seja, você desobedeceu a Jesus, porque Jesus é claro em diversas passagens que ninguém sabe quando será. Com o mal se mostrarás indomável. E o Bitcoin é uma forma de não deixar que o mal te dome. Eu me questiono, inclusive, não existe si na história, mas eu me questiono, inclusive, que se a maioria, se existisse Bitcoin na época do terceiro Reich, se essas pessoas pudessem ter um patrimônio que não pudesse ser tomado violentamente, se valeria a pena a política da solução final. A política da solução final deu lucro, eles tomaram muito mais dinheiro do que gastaram. Por que os Estados Unidos não levou até o final no Vietnã? Por que a União Soviética não levou até o final no Afeganistão? A União Soviética e os Estados Unidos tinham condições materiais de exterminar todo mundo no país. A questão é financeira. Chega uma hora que não vale mais a pena, não é isso? Você não vale mais a pena ficar gastando dinheiro por uma coisa que não vale nem um décimo, nem um centésimo daquilo. O Bitcoin é isso. É a maneira de você fazer, ser inviável, a sua expropriação e o roubo do seu suor. A coisa mais maligna que existe nesse mundo hoje é a atuação de políticos e a atuação de Estados em colúdio com as atividades criminosas. Porque só existe o domínio do crime porque essas instituições estão dominadas por pessoas que são coniventes com o crime. E essas pessoas só têm o poder que têm porque tem pessoas que as financiam. Na hora que você compreende isso, você vai compreender que você não pode estar servindo a Deus, servindo essas pessoas. Você não pode servir a Deus e a mamona. Você não tem como estar investindo em uma empresa que apoia transexualismo infantil e ao mesmo tempo se dizer cristão. Você não pode dizer que é cristão comunista. Você vai ser um cristão que contradiz Jesus na parábola dos trabalhadores das linhas. É isso. Isso é um processo. Cada pessoa vai chegar, vai compreender isso há um tempo. Ainda existem pessoas do mundo que não usam a internet. Tem pessoas do mundo que não usam a energia elétrica. Tem gente que acha que a energia elétrica é satânico. O Bitcoin é outra tecnologia como a energia elétrica. Vai ter pessoas que vão compreender e aceitar daqui a 30 famílias que vão compreender. Daqui a 50 anos vão ter famílias que vão compreender agora. A questão é que quem demorou 10 ou 20 anos para aceitar a internet foi eliminado financeiramente. Tanto as pessoas quanto as empresas. As pessoas, empresas e países que deixaram de aceitar a energia elétrica foram eliminadas financeiramente de uma geração. A mesma coisa vai acontecer agora. É o digital divide lá do Isaac Asimov. Se você não estudar isso, se você não entender isso, se você não usar essa tecnologia, a sua família será financeiramente eliminada nessa geração. E não é só nessa geração, não. Nessa década, a janela, o momento que você tem possibilidade de colocar riqueza com facilidade nisso vai passar. Como foi previsto lá no Jardim das Aflições, o crescimento do Estado é exponencial. O Estado não vai diminuir. O Estado vai aumentar. E o surveillance, a capacidade do Estado de controle e monitoramento está explodindo. E na hora que ele tiver capacidade de monitoramento e controle, ele vai usar. Vai ter esquema de gamificação chinês aqui? Sim. E já existe. Chama meu governance. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso?